Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um Game News aí essa semana A gente tá com muita notícia boa aí essa semana aí com relação ao mundo dos games E também com relação aí ao mundo nerd aí A gente teve aí o lançamento do último filme aí dos Vingadores Vingadores Ultimato, o filme tá muito da hora Pra poder falar um pouco dela aí eu também vou trazer aí neste vídeo aí Um jogo aí retrô aí que também chama muita atenção nesse mundo aí dos Vingadores Então se liga aí nas notícias aí que tá muito da hora Bom, a primeira notícia dessa semana galera é com relação a nota do Days Gone O jogo teve uma nota aí um pouco abaixo daquilo que era esperado aí pela galera fã da Sony Muita gente aí tava querendo, fazendo um hype enorme com relação ao jogo né Cheguei até a ver pessoas dizerem que o jogo ia ser o GOT desse ano, o jogo do ano Mas o game só teve aí 71 de nota E isso alavancou aí a comunidade gamer que criticou muito com relação a uns criticaram a nota Outros criticaram o jogo em si, os bugs e falhas que tinham no jogo Bom, minha opinião com relação a nota é a seguinte Eu pego a nota que a galera dá e comparo com o que eu tive de experiência no jogo Eu não sou muito fã de tá vendo nota de game né O cara às vezes dá nota 10 no jogo eu posso dar nota 5 O cara às vezes dá nota 5 no jogo eu posso dar nota 10 Então o que vale na verdade é a experiência que eu tenho com cada jogo A nota que eu vou dar pro Days Gone eu só vou dar depois que eu terminar o game E depois que eu ter jogado ele aí bastante Aí eu vou poder dar uma nota com relação ao game Mas tá aí, Days Gone aí teve nota 71 E você, qual nota daria o jogo? Comenta aí embaixo Sabe, a gente nunca falou sobre isso Por que continuamos de uniforme? Todo esse tempo no meio dos frenéticos quando esse tipo de merda não importa mais Quando a gente saiu de Farwell Sem a Sarah Eu sabia que deixamos Tudo para trás O que você fez? Tudo que importava tinha sumido O povo aqui tá sofrendo muito, Dick Se você achar os bagulhos dele Traga pra mim Pra mim, Dick Fizer isso Depois a gente conversa Dick, Dick, cara, cara Eu sei que tipo de homem ele é E o que ele fez Ele fez coisa pior que você? Rick? Do que eu? Você tá com medo de ficar aqui? Tá com medo de fazer parte de alguma coisa? Precisamos de você aqui e isso te faz se borrar de medo Temos que cuidar uns dos outros É tudo o que temos Podia eu ter salvado algumas vidas Não tinha como, não dava tempo, não tinha espaço, ok? Eles começaram a brigar entre si quando as mangas chegaram Carrega! O que precisa perguntar É do que vai adiantar se as outras pessoas morrerem Foi disponibilizada a pré-venda nesta quarta-feira, dia 24 Do game Sniper Elite V12 Remastered O jogo original foi lançado em 2012 E aborda a Batalha de Berlim de 1945 Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial Seu lançamento está previsto para o dia 14 de maio de 2019 Como já é tradicional na franquia Sniper Elite A furtividade e o conhecimento do ambiente São a chave do sucesso no game A versão remasterizada Vem com todas as DLCs já lançadas para o game E é mais um título com o recurso Xbox Player Novel Pra quem curte aí jogando tanto no Xbox quanto no PC Ao qual o jogador pode começar a campanha no console E continuar no PC e vice-versa O game também é mais um jogo otimizado Para quem tem aí o Xbox One X Podendo jogar ele em 4K Entre outros recursos do game Estão a disponibilidade de jogar a campanha toda em co-op 7 modos de jogo online e o modo fotografia Sniper Elite V12 Remastered Terá um preço base na Microsoft Store De R$ 130,00 e R$ 129,95 Para ser mais exato Mas já se encontra com um desconto Podendo ser encomendado por R$ 116,95 Então para quem curte aí o game Quem jogou o game original em 2012 E quer ter mais uma vez uma experiência com o jogo Essa é uma grande oportunidade aí Para você relembrar e se divertir mais uma vez Bom, essa semana também tivemos a notícia Que Daylight 2 estará presente na E3 Isso mesmo, desde que o game no estilo de sobrevivência Daylight 2 foi apresentado na E3 2018 Poucos detalhes foram revelados pela desenvolvedora Techland Mas em recém postagem no Twitter O game estará mais uma vez presente na feira em 2019 E esperamos que com a data de lançamento Pelo amor de Deus, não vamos ficar aí Botando o jogo, botando o jogo todo ano Mostrando a cor do jogo Mostre aí pelo menos uma data de lançamento Para que os fãs da série Fiquem satisfeitos E saibam que pelo menos Esse game vai ser lançado definitivamente Mas para quem curte aí Daylight 2 vai estar na E3 2019 Mais um amigo A Bandai Namco detalhou os novos conteúdos adicionais Programados para a Ace Combat 7 Skyhawk Now Serão três aeronaves exclusivas Disponíveis somente para os donos Do passo de temporada As máquinas prometem elevar o nível dos combates aéreos E apresentar novos desafios Que agradarão os mais fervorosos áreas São os novos aviões ADF-11F ADF-01 Falcon E ADF-X-01 Morvan Novas roupagens Para as aeronaves Também estão previstas Skin do F-22A Móvel SU-30M2 Sol UX-OS-2 Strike Raver Por último Um arsenal de novas armas especiais Também será implementada Com as atualizações desta DLC O que é o que é o que é o que é? Após a SNK confirmar na Koruru e a novata Daily Dagger, foi revelado um novo gameplay destacando Yukio Tashibana, o samurai mais diferenciado por sua técnica de sempre deixar sua katana guardada na bainha. Apesar de seus movimentos mais lentos, quando Yukio consegue encaixar o primeiro golpe, o dano é muito forte, além de sempre trazer seu fã clube mais uma vez na nova edição do jogo. Samurai Showdown será lançado em 27 de junho e já conta com todos os personagens revelados. Se liga no trailer aí do Yukio Tashibana, um dos personagens que eu mais curto aí na franquia Samurai Showdown. Bom galera, e o jogo da semana aí, aquele jogo aí retrô aí, que a gente fala aqui toda semana, nada mais é, nada menos que Marvel Super Heroes in War of the Gems. Um dos jogos top aí pra Super Nintendo. Na minha opinião, ele é o melhor jogo da Marvel aí para o Super Nintendo. Eu acho esse jogo muito da hora. E esse jogo conta uma história muito bacana, que eu vou estar trazendo aí pra vocês. Marvel Super Heroes War of the Gems é um jogo eletrônico criado pela Capcom para Super Nintendo em 1995. É baseado na saga da Marvel Comics, A Manopla do Infinito de 1991, escrita por Jim Starlin, Joss Paris e Rowling. Na história, Adam Orlok pede ajuda aos grandes super-heróis da Terra para reunir as joias do infinito antes que caiam nas mãos errar. Bom, no jogo nós temos alguns super-heróis jogáveis, né? Os heróis do jogo são Homem-Aranha, Capitão América, Homem de Ferro, Hulk e Wolverine. Os coadjuvantes Adam Orlok e Doutor Estranho, que possuem uma pequena aparição a criar uma plataforma mágica no cenário da lava. Este jogo de ação para Super Nintendo é muito viciante e conta com a principal equipe do universo Marvel atrás das joias do infinito. Pedras mágicas que têm um poder imensurável, antes que alguém maléfico chegue e pegue-as. Você controla apenas um membro da equipe por vez e escolhe entre Iron Man, Hulk, Capitão América, Wolverine ou Homem-Aranha. E todos esses são guiados por Adam Orlok na busca pelas joias. Ressalto que nem todas as fases te darão uma joia e que cada joia concede um poder em particular. Aumento de força e aumento de HP e pular mais alto, por exemplo. O jogo é uma boa pedida para quem gosta de ação e ele é uma mescla de plataforma com BDM. E conta com 5 personagens, como eu já falei, com as habilidades fiéis às HQs. Fazendo o jogo ser bastante versátil e difícil de enjoar. A arte gráfica dos personagens é muito boa, tem poucos defeitos, fazendo o jogo ficar mais aceitável e também tem uma qualidade sonora espetacular. Sendo apenas a música de seleção das fases um pouco chatinha, eu confesso que essa aí irrita. O jogo tem uma dificuldade moderada e acho que ele varia com o personagem. Jogar com Hulk é bastante difícil, enquanto jogar com Homem-Aranha eu acho bastante fácil. O bicho é bem mais ágil do que os outros personagens. A questão é que, quando descobrimos um jeito correto de jogar, o jogo fica mais simples. Lembrando que se morrer com um personagem, pode ter problemas para obtê-lo de volta. O jogo em algumas fases oferece caminhos distintos para a obtenção de alguns itens que é muito bom. Mostrando do lado a plataforma forte que tem esse game. Bom, esse game pra mim é épico. Foi um dos jogos que eu mais curti aí no Super Nintendo. E eu confesso que pra mim ele é o melhor jogo de super-herói aí da Marvel aí para a Super Nintendo. Eu sei que tem muita gente aí que vai dizer que eu sou louco e coisa do tipo. Mas eu gostei muito do game. É um jogo bem divertido, diverte bastante. Fora que tem vários personagens que você pode jogar. Então, eu curti muito esse game, ainda curto até hoje. E estou aí recomendando ele aí pra vocês aí. Pra você que quer jogar um jogo bom aí de Super-Heron e Super Nintendo. Vai de Marvel Super Heroes War of the Games. Beleza, galera? E é isso aí, galera. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like. Compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo teu. E se não está inscrito no canal, se inscreve aí pra acompanhar as novidades. Fui! Conheça o VGDB, Videogame Database. Um museu virtual dos videogames. Totalmente em português, com informações sobre todos os consoles e seus jogos. Visite o site no www.vgdb.com.br E aí Legenda Adriana Zanotto